Theodor Gilbert Morel foi um médico alemão famoso por ser médico pessoal de Adolf Hitler Ele era conhecido na Alemanha por seus métodos médicos pouco convencionais Ele desempenhou um papel importante ao auxiliar Hitler em suas atividades diárias por vários anos e permaneceu ao lado dele até as últimas fases da Batalha de Berlim Morel recebeu importantes prêmios de Hitler e se tornou multimilionário por meio de acordos comerciais com o governo nazista graças ao seu status especial A Alemanha nazista em geral estava drogada Motoristas de táxi, atores, secretárias, grandes empresários, todos tomavam pílulas de metanfetamina chamadas pervetim A velocidade de ingestão alinhava com a filosofia nazista de superioridade ariana pois ela agia como um melhorador de desempenho definitivo, embora artificial As pessoas trabalharam sem parar durante horas, às vezes dias, todos defendendo os interesses do terceiro Reich Logo, o esforço de guerra alemão também foi conduzido sobre ele O pervetim fez com que as forças armadas alemãs se sentissem invencíveis Marchando durante dias a fio e entrando em combates destemidamente Mas também aumentou a imprudência e até a psicose, talvez criando um exército e uma nação de fanáticos Portanto, não é nenhuma surpresa que o homem no topo, o excessivamente confiante e maníaco Adolf Hitler estivesse drogado À medida que a guerra avançava, Hitler tornou-se cada vez mais dependente dos cerca de 80 medicamentos diferentes que ele tomava e do médico que estava sempre presente para administrá-los Pessoal, se você quer ter acesso prévio e também opinar nos temas dos vídeos futuros do canal clique no botão Seja Membro para ter acesso a isso e também a outros benefícios Vamos lá! Morel nasceu como segundo filho de um professor de escola primária e cresceu na pequena vila de Alto Rez Ele iniciou seus estudos de medicina e posteriormente se especializou em obstetrícia e ginecologia obtendo a sua formação em Munique em 1910 No dia 23 de maio de 1913, ele concluiu seu doutorado e obteve a licença completa como médico Durante os primeiros anos, ele trabalhou como médico de bordo de navios até 1914 quando ele se voluntariou para servir na frente durante a Primeira Guerra Mundial Ele atuou como oficial médico no Batalhão do Exército até 1917 Já em 1918, ele estabeleceu a sua própria prática médica em Berlim E em 1920, ele casou-se com uma atriz de posses consideráveis Usando a fortuna da sua esposa, ele equipou o seu consultório com tecnologia médica de ponta Ele também direcionou a sua abordagem médica não convencional para atender a um público sofisticado tornando-se popular no tratamento de doenças de pele e doenças venéreas Ele recusou convites para servir como médico pessoal do chá da Pérsia e também do rei da Romênia Em 1933, quando Adolf Hitler chegou ao poder, Theodor Morel se juntou ao partido nazista Dois anos depois, ele desempenhou um papel crucial na recuperação do fotógrafo pessoal de Hitler Heinrich Hoffmann, que afirmou que Morel salvou a sua vida Especificamente, isso chamou a atenção de Hitler, que o conheceu em 1936 E a partir desse ponto, Morel se tornou o médico pessoal de Hitler Utilizando várias preparações comerciais para tratar as suas condições médicas Incluindo uma combinação de vitaminas e bactérias E colidrolisadas chamada mutaflor Que aliviou as graves cólicas estomacais de Hitler Além disso, Morel conseguiu tratar uma erupção na perna que Hitler desenvolveu A sua eficácia médica fez com que Hitler o considerasse um gênio médico e o incluísse no seu círculo íntimo Alguns historiadores têm especulado sobre os motivos pelos quais Hitler confiou tanto em Morel Uma teoria é que Morel havia ganhado uma reputação na Alemanha por seu sucesso no tratamento da sífilis Uma doença que Hitler associava aos judeus Além disso, há a possibilidade de que Hitler estivesse sofrendo de sintomas visíveis da doença de Parkinson no final da guerra Hitler recomendou Morel a outros líderes nazistas Mas a maioria deles, incluindo Hermann Goren e Heinrich Himmler, não confiavam nele e o consideravam um charlatão Albert Speer, em sua autobiografia, descreve como em 1936 ele recorreu a Morel quando teve problemas de saúde Apenas para descobrir que o seu diagnóstico era questionável Posteriormente, ele foi examinado por um especialista em medicina interna na Universidade de Berlim Que não encontrou problemas orgânicos, mas atribuiu seus sintomas ao estresse excessivo Para manter uma boa relação com Hitler, Speer fingiu seguir as instruções de Morel Embora sua saúde melhorasse sem a intervenção do médico Morel adotou métodos questionáveis em seu tratamento de Hitler Por exemplo, quando Hitler se sentia tonto pela manhã, Morel o injetava com uma substância chamada vitamutin Que se descobriu conter metanfetamina Além disso, em algumas ocasiões, Hitler interrompia seu trem particular Para que Morel pudesse administrar injeções nele sem interrupções Ao longo do tempo, Morel foi descrito como um oportunista Que, uma vez conquistado o status de médico pessoal de Hitler, se tornou negligente em seu trabalho Em 1944, ele entrou em uma rivalidade hostil com o Dr. Karl Brandt, que atendia Hitler desde 1934 Apesar das críticas de outros médicos, Morel continuou a ser tolerado e mantido no círculo íntimo de Hitler Ele também não era bem visto pela comitiva de Hitler devido aos seus modos rudes à mesa, falta de higiene pessoal e odor corporal desagradável No entanto, Hitler justificou a sua escolha, afirmando que não o empregava por sua fragrância, mas sim para cuidar da sua saúde Hermann Goren chegou a chamá-lo de mestre das injeções do Reich Implicando que Morel frequentemente recorria ao uso excessivo de injeções de drogas em suas práticas médicas Morel manteve um diário médico dos medicamentos, tônicos, vitaminas e outras substâncias que administrou a Hitler Geralmente por injeção, até 20 vezes por dia ou em forma de pílula Uma vez que alguns desses compostos são considerados tóxicos, os historiadores especulam que Morel contribuiu inadvertidamente para a deterioração da saúde de Hitler A lista fragmentária de cerca de 74 substâncias, em 28 misturas diferentes administradas a Hitler, inclui drogas psicoativas como a heroína, bem como venenos comerciais Eu vou deixar os compostos na descrição do vídeo Uma lista quase completa das drogas usadas por Morel, escreveu o historiador Hugh Trevor Roper, foi compilada após a guerra a partir dos seus próprios registros diários meticulosos e é improvável que tenha sido exagerada Curiosamente, Morel foi treinada como médico clínico geral No entanto, a sua especialidade não era nem dermatologia nem venerologia, mas sim obstetrícia e ginecologia Apesar da sua falta de treinamento, Morel tratou Hitler com Arseno Benzol, que era designado 606 Em 1939, ele inadvertidamente se envolveu em um episódio relacionado à invasão da Tchecoslováquia Quando o presidente tcheco, Emil Racha, desmaiou devido ao choque de encontrar-se com Hitler Morel usou estimulantes, possivelmente incluindo metanfetamina para revivê-lo Embora ele alegasse que eram apenas vitaminas Racha então cedeu às demandas de Hitler Em maio de 1942, quando Heinrich Heidrich, o protetor do Reich da Bohemia e Moravia Foi vítima de uma tentativa de assassinato Morel foi um dos médicos chamados por Heinrich Himmler para tratar o oficial da SS gravemente ferido Suas sugestões de usar antibióticos foram ignoradas e a gangrena se desenvolveu Resultando na morte de Heidrich uma semana depois Em 1936, as anfetaminas foram introduzidas no mercado E Adolf Hitler mostrou um interesse notável por elas Em 1938, o rei da Itália informou seu ministro das relações exteriores Que Hitler estava sendo administrado com narcóticos e estimulantes Morel tinha acesso ilimitado a essas substâncias A especulação sobre um possível vício de Hitler dessas drogas Levanta questões sobre como isso poderia ter influenciado seu julgamento E por extensão, o curso da Segunda Guerra Mundial O ponto crítico da guerra foi a Batalha de Stalingrado O manejo dessa operação militar é frequentemente citado como um exemplo do questionável julgamento de Hitler As derrotas em Stalingrado e no norte da África em 1943 Agravaram as preocupações de Hitler com sua saúde Morel observou sintomas como tremores leves em seu braço e também na perna esquerda Bem como dificuldades de locomoção O que o levou a considerar a possibilidade de febre cerebral E possivelmente a doença de Parkinson Para tratar esses problemas, Morel administrou uma crescente variedade de medicamentos Incluindo injeções e comprimidos contendo multivitaminas sobre a sua própria marca A Vitamultin É especulado que esses medicamentos exclusivos para Hitler Poderiam conter o estimulante pervetina Uma metafetamina que proporciona sensações de vigor e euforia De acordo com seu ajudante Ainsling Antes de Hitler sair da cama todas as manhãs O Morel lhe dava uma injeção que o deixava alerta, animado e imediatamente fresco e pronto para o dia Em uma ocasião, Hitler disse o seguinte Morel, você é meu salvador Não sei como consegui passar a noite Mas aqui está você Meu salvador, você me curou Após o atentado contra Hitler em julho de 1944 Morel tratou o líder alemão com uma penicilina tópica Uma novidade testada pelo exército dos Estados Unidos Sua fonte para a penicilina era desconhecida E ele alegou ignorância sobre a substância quando questionado por autoridades americanas após a guerra Alguns membros do círculo íntimo de Hitler afirmavam que Morel estava envolvido em uma empresa fraudulenta relacionada à penicilina Em setembro de 1944, quando Hitler desenvolveu ecterícia O Dr. Erwin Giesin, especialista em otorrinolaringologia, suspeitou do tratamento de Morel Ele administrava secretamente alguma das pílulas antigas do Dr. Koster Que Morel fazia Hitler tomar em grandes quantidades diárias E descobriu que elas eram levemente prejudiciais Contendo estecnina e beladona Que eram a causa da doença de Hitler Quando Hitler soube disso, ele ficou furioso e dispensou Griesen, Karl Brandt e Hans Karl Embora esses dois últimos fossem associados de longa data Brandt foi posteriormente preso e condenado à morte nos julgamentos de Nuremberg Em abril de 1945, Hitler estava consumindo uma grande quantidade de comprimidos e injeções diariamente Incluindo a substância Eucodal, que era uma forma de oxicodona Morel também estava presente no Führerbunker Quando Hitler e sua comitiva se mudaram para lá durante a Batalha de Berlim Ele forneceu cápsulas de cianeto que Eva Braun usaria para o suicídio Assim como Joseph e Magda Goebbels Para o assassinato dos seus filhos antes de cometerem suicídio O mais curioso de todo o tratamento é que Hitler sabia muito bem o que estava tomando Ele até discutiu o assunto com Morel, que nunca escondeu do paciente quais substâncias ele estava tomando Hitler simplesmente tinha uma confiança incontestável nos tratamentos de Morel Se isso causou a notável deterioração da sua saúde, isso é uma questão controversa Nos últimos anos da sua vida, a aparência e o comportamento de Hitler apresentavam sintomas óbvios da doença de Parkinson De uma pessoa relativamente saudável, ele se transformou em um homem completamente exausto e senil E todo esse tempo, ele estava sob a supervisão de Morel No final, Hitler teve que admitir que o tratamento de Morel não estava dando resultado De qualquer forma, já era tarde demais para Hitler Em 20 de abril de 1945, Hitler instruiu Morel e outros a deixar o bunker e Berlim de avião Afirmando que ele não precisava mais dos cuidados médicos, embora continuasse a tomar os medicamentos prescritos por Morel Durante a última semana da sua vida, Hitler foi cuidado pelo Dr. Werner Haas e Heinzling Morel, então, deixou Berlim em 23 de abril de 1945 Se retornarmos um dia atrás, em 22 de abril de 1945, ocorreu um evento inesperado que levou à demissão de Morel O próprio Morel registrou no seu diário que no dia anterior, Hitler estava notavelmente deprimido e agitado Parece que uma reunião importante ocorreu na noite anterior, que o afetou profundamente Morel, preocupado com a saúde de Hitler, tentou administrar uma injeção Mas o líder alemão reagiu de forma agressiva, acusando ele de tentar injetar morfina O conflito escalou rapidamente, com Hitler perdendo o controle e ameaçando executar Morel Diante dessa ameaça, Morel se viu forçado a se prostrar aos pés de Hitler Mas insistiu que iria embora e retornaria depois de trocar o seu uniforme por roupas civis Em meio à tensão da situação e o seu ódio por voar, Morel decidiu partir imediatamente Voando de volta para Munique, em uma aeronave Falk Rufkondor A experiência de voo foi angustiante para ele e quase resultou em um ataque cardíaco Para chegar a Munique, ele foi imediatamente levado para a clínica médica Em 1º de maio de 1945, ele foi transferido para um hospital Dois dias depois, as tropas americanas capturaram a área Durante a sua estadia no hospital, sua esposa o visitou e encontrou um homem devastado e choroso Em 18 de maio de 1945, já após a rendição alemã na Europa Soldados do 3º Exército americano visitaram Morel em busca de ex-oficiais da SS Algumas semanas depois, sua condição de saúde piorou Levando à sua prisão formal em 17 de julho de 1945 Ele foi transferido para o hospital penitenciário Onde compartilhou uma cela com seu rival, Carl Brandt, por um tempo Os americanos monitoraram suas conversas E, posteriormente, Morel foi transferido para várias instalações E, finalmente, em 1946, para o campo de prisioneiros americanos para civis número 29 Também conhecido como o antigo campo de concentração de Dachau A saúde de Morel continuou a se deteriorar E, em junho de 1946, ele foi internado no hospital penitenciário de Dachau Onde enfrentou paralisia parcial no lado direito do corpo Em 12 de outubro de 1946, um médico o visitou para avaliar sua aptidão física E para testemunhar no julgamento médico Chamado de NMT, ou Tribunal Militar Internacional Mas ele não estava em condições de fazer isso No final, a sua saúde frágil tornou-se um fardo para os americanos E o seu depoimento não ocorreu no julgamento Finalmente, em 20 de junho de 1947 Morel foi libertado de Dachau E recebeu uma nota de soltura que o absolvia dos crimes de guerra Ele saiu apenas com algumas peças de roupa americana E foi deixada na Estação Ferroviária de Munique pelos americanos Duas horas depois, voluntários da Cruz Vermelha O encontraram em um estado lamentável Totalmente desprovido da pompa que costumava acompanhá-lo em seu uniforme decorado Ele estava em uma maca, com cabelos desalinhados, pele pálida e murmurando para si mesmo Os documentos médicos do hospital da prisão indicavam problemas cardíacos graves Incapacidade de trabalhar e danos cerebrais que afetavam a sua capacidade de fala E em 30 de junho de 1947, foi transferido pela última vez para uma clínica em Tegerns Infelizmente, Morel não sobreviveu a essa internação e faleceu em 26 de maio de 1948 Três anos após o fim da Segunda Guerra Mundial Ele padeceu em uma situação deplorável, como seu ex-assistente descreveu Lembrando, entre aspas, que ele parecia um cachorro vadio Sua esposa, Joana, também teve um destino trágico Falecendo em 2 de julho de 1983 Às 85 anos, devido à insuficiência cardíaca Se você acredita que esse vídeo tenha lhe agregado historicamente Deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal E caso você queira apoiar ainda mais o nosso trabalho aqui no YouTube Eu vou deixar o pix aqui na tela Qualquer valor é extremamente apreciado Que Deus abençoe todos vocês E até breve Amém